Doutor? Sim? Eu não sei o que que tá acontecendo comigo. Às vezes uma pessoa acaba de me contar uma coisa e eu logo esqueço. Ah, e desde quando o senhor vem sentindo isso? Isso o que? Você mora na onde? Na minha casa. Nossa? Nossa não, minha casa. Você namoraria com essa menina se você fosse solteiro? Não. Fala a verdade, eu não vou brigar com você não. Se eu falar vai ter problema. Não vou brigar com você. Tem certeza? Tenho. Pegaria. Não fale mais comigo na rua. Doutor, como é que eu faço pra me deixar minha esposa satisfeita na cama? É muito simples, meu filho. É só você dormir no sofá. Em toda família tem um corno. Sempre saem os comentários, fulano é corno. Se na sua família você não sabe de nenhum parente seu que o pessoal comenta que ele é corno, cuidado que o corno pode ser você. E o corno sempre é o que mais sabe. Ok Google, qual o melhor lugar pra se guardar dinheiro? No seu caso, é melhor guardar na lembrança. Você nunca tem dinheiro. Mas se eu irei sempre. Eu... Bein. Mas... Eu... A CIDADE NO BRASIL